Esplande a porra toda Sabor, sabão de açúcar DJ Joginho Neguinho Suzuki mil cilindrada, aquela preta e amarela Já dei pinote, te peguei na passarela O malote tá com garupa e o refém no Honda Fit Tem dois amigos na escolta de bandite Dispensa o celular pra não rasteiar o grampo Informação Bradesco, vai cê gosta do relâmpago Bagulho tá doidão na TV a todo instante O jornal falou que é gente importante Pra não levantar suspeita uma parada na BR Explode o Honda de Megane, nós prossegue Polícia rodoviária, boladão pisa no freio Já é deu nós, passamos no bloqueio A missão foi concluída, pode liberar o bacana Que a recompensa tá na confia do laranja Destino é casado de praia pra gastar meio milhão Quais vagabundo e toma banho de Xandão E aí, Jorginho? É só fita milionária, bonde dos especialista Se reagir, tu vai virar notícia Não adianta, sai da frente o bonde tá na sua cola Se reagir, o bonde tá na bola É só fita milionária, bonde dos especialista Se reagir, tu vai virar notícia Não adianta, sai da frente o bonde tá na sua cola Se reagir, o do doutor tá na bola Explode a porra toda Suba, 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 suba Suba, 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 suba Suba, 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 suba Suba, 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 suba Suba, suba, suba